Fala pessoal, antes de começar o vídeo eu quero dar um anúncio importante para vocês. Na semana passada nós fizemos uma Black Friday no canal, mas como nós tínhamos adiantado uma semana Black Friday, o que geralmente é comum, muitas pessoas estão me pedindo para fazer de novo. E devido ao sucesso que foi na semana passada, nós resolvemos fazer novamente. Então hoje, quinta-feira e amanhã, sexta-feira, nós vamos fazer uma nova Black Friday com 15% de desconto em todos os nossos cursos. Para fazer isso, você vai acessar o nosso site, vai escolher o curso que você quer fazer dentro da plataforma. Escolhendo o curso, vai clicar em inscrever-se. Clicando em inscrever-se vai aparecer toda a descrição do curso e você pode clicar em comprar o curso. Clicando em comprar o curso vai aparecer no canto inferior esquerdo uma área para você aplicar o seu cupom. Você vai colocar o cupom BLACK2018. Com esse cupom você vai ter automaticamente 15% de desconto na compra de qualquer curso dentro do site. Tá certo, pessoal? Então a pedido de vocês, trouxe mais essa Black Friday para essa semana também. Espero que vocês aproveitem esse desconto e venham fazer um dos nossos cursos. Certo, pessoal? Então aproveitem o conteúdo aí do vídeo. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série do Sobrado Completo. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje nós vamos começar a fazer o levantamento de cargas das vigas. Antes de fazer o levantamento propriamente, assim como a gente já fez o levantamento de cargas das lajes, nós vamos ter que encontrar quais as vigas que tem, por exemplo, o carregamento de alvenaria. Isso é muito importante. Assim como as reações das lajes e demais cargas que possam vir a ser influenciadas nessa viga, nós temos que considerar as alvenarias e os tipos de alvenaria. Por exemplo, nesse pavimento aqui, que é o primeiro pavimento, o piso do pavimento superior, nós temos alvenarias aqui, em grande parte das vigas, porém, no pavimento da cobertura, o forro do piso superior, nós temos uma alvenaria, que é a alvenaria de platibanda e também a alvenaria aqui da torre da caixa d'á. Certo? Então nós temos que decidir aí qual é o tamanho dessa alvenaria e quanto de carga nós vamos utilizar para essas alvenarias. Certo? Para quem não sabe como calcular a carga de alvenaria, eu tenho um vídeo aí no canal, onde eu mostro uma planilhinha, inclusive, que calcula a carga de alvenaria. Vai aparecer um cardzinho para vocês aí em cima, para que vocês entendam como a gente pega essa carga de alvenaria, como que a gente compõe essa carga de alvenaria. Nesse caso aqui, eu já vou pegar essa carga composta, que é de 1,8 kN por metro quadrado, certo? Que é o do tijolo cerâmico vazado, com o revestimento de ambos os lados. Certo? Para a gente pegar aqui como padrão. Então, esse vai ser o padrão que nós vamos utilizar para essa obra. No caso, só dos banheiros, que nós vamos ter uma carga um pouquinho maior, que é em relação à cerâmica que vai ser utilizada. Nós temos ali uma carga um pouquinho maior devido ao revestimento cerâmico que vai ser utilizado nas paredes. Mas, de resto, a gente vai poder utilizar 1,8 como padrão. Certo? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso aí? Nós vamos, primeiramente, decidir qual é a alvenaria, qual o tamanho dessa alvenaria, e aí fazer um desenhinho aqui dentro do nosso projeto, com linhas mesmo, só para identificar aonde é cada alvenaria. Certo? O pé direito dessa edificação aqui, dessa casinha, 3 metros, descontando a seção da viga, vai dar mais ou menos 2,80 metros de alvenaria. Certo? Então, a gente vai considerar 2,80 metros. Dá um pouquinho menos, na verdade, vai dar 1,65, mais ou menos. Mas vamos considerar 2,80, que é uma medida redonda e uma medida fácil de lembrar. Então, todas as alvenarias que tiverem 2,80, eu vou fazer uma legendinha aqui embaixo e eu vou colocar com uma linha, deixa eu escolher a cor aqui, vamos escolher uma cor rosinha aqui. Vem aqui e vou colocar essa cor rosa. Certo? Porque toda alvenaria que tiver 2,80, eu vou identificar com essa linha na cor rosa. Vai ser aqui, então, a alvenaria de 2,80 metros. Certo? Nós também temos a alvenaria da platibanda, que ela vai ter 1 metro exatamente de altura e eu também vou identificar essa alvenaria da platibanda com uma cor aqui. só para diferenciar, vou mudar para a cor vermelha mesmo. Aqui, eu vou colocar a alvenaria da platibanda com 1 metro. E aí, nós também temos o guarda-corpo. O guarda-corpo é uma carga que a gente vai, de certa forma, aplicar sem saber, por exemplo, que tipo de guarda-corpo que vai ser colocado. Geralmente, nessas obras, é colocado um guarda-corpo de vidro ou algo desse tipo e aí, a gente considera uma carga média de 2 kN de carga distribuída nessa viga. Certo? Que é uma carga recomendada para guarda-corpo. Como aqui eu já sei que vai ser de vidro, eu vou simplesmente considerar essa carga de guarda-corpo como 2 kN. Então, eu venho aqui e vou fazer uma legenda também para o guarda-corpo. Vou colocar uma cor aqui para ela. Azul. E essa linha vai ser o guarda-corpo. É, guarda-corpo. Bom, já sei as legendas aí das minhas alvenarias e qual é a carga que eu vou considerar para cada tipo de alvenaria. Bom, como eu tenho uma carga de 1,8 kN por metro quadrado, que é a carga de alvenaria com revestimento dos dois lados, eu vou considerar para essa alvenaria cor-de-rosa aqui o seguinte. Vai ser 2,80 vezes 1,80. Quanto que isso dá? Se a gente fizer a conta, deixa eu até abrir a calculadora aqui. Se a gente fizer a conta, 1,80 vezes 2,80, nós temos 5,04 kN. Então, essa é a carga que a gente vai utilizar. 5,04 kN. Para o guarda-corpo, não preciso nem fazer a conta, vai ser 1 vezes 1,80, vai dar 1,80 kN. Então, essa é a carga da platibanda. E do guarda-corpo, nós já temos a carga definida, que é de 2 kN. 1,2, 2,5. A gente vai usar 2 aqui, porque eu sei que vai ser divido. Então, é uma carga aproximada do guarda-corpo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas linhas aqui nos locais onde vai ter esse tipo de carga, nesse tipo de alvenaria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro essa alvenaria cor-de-rosa aqui, que é de 2,80, no pavimento, o primeiro pavimento aqui, que é o que vai ter na grande parte das paredes essa alvenaria de 2,80. E eu venho aqui, simplesmente, e vou traçar uma linha no eixo das vigas que tem essa carga de 2,80. Certo? Venho traçando aqui no eixo de todas as vigas que tem essa alvenaria. Felipe, tenho que descontar a porta, descontar a janela. Bom, em geral, só se desconta quando a porta ou a janela tem mais de 2 metros quadrados. É aquela mesma regrinha de quem faz orçamento. Então, nesse caso aqui, nós não temos praticamente nenhuma porta ou janela que tenha mais do que 2 metros quadrados. Então, a gente simplesmente vai passar a parede direto. Certo? Porque nós não temos essa... essa janela aí com mais de 2 metros quadrados. Nenhuma porta com mais de 2 metros quadrados. Isso, geralmente, acontece com porta balcão, né? Ou algo do tipo. Mas aqui, nesse caso, não tem. Então, eu estou passando aqui em todas essas linhas aqui sempre onde tem alvenaria. Então, aqui eu passei uma linha direto porque essa alvenaria está sobre a laje em balanço. Certo? Eu também tenho aqui bem no meio desse banheiro uma carga também de parede. Eu vou colocar mais ou menos aqui. É 265 aqui. É 165. Então, vem aqui eu vou colocar 165 aqui. 165. E vou traçar essa linha aqui que é a linha da alvenaria do banheiro. Que tem uma parede aqui que divide os dois banheiros. Isso aqui é o banheiro desse quarto e esse aqui é o banheiro desse quarto. São duas suítes. Então, eu dividi aqui com uma alvenaria no meio. Essa alvenaria também está sobre laje assim como a gente já viu lá quando a gente estava fazendo o levantamento das lajes. Aqui também, nessa viga do meio eu também tenho parede. Então, eu venho até aqui a parede. Aqui, eu também tenho parede nessa viga. Então, a mesma coisa. Venho aqui e coloco a parede. Só para a gente conseguir identificar depois essa parede aí. Tá, pessoal? Para a gente não se perder. Aqui, eu também tenho parede e aqui também eu tenho parede. Certo? Nessa viga aqui eu não tenho parede porque ela vai apoiar essa laje que tem uma alvenaria na ponta. E o outro lugar que eu tenho parede aqui também é no closet. mas eu vou ter que tirar essa medida pelo projeto arquitetônico aqui. Então, eu venho aqui e vou pegar essa medida tem 2,5. Então, eu venho aqui embaixo e vou encontrar 2,5. aqui essa linha ela vai estar no eixo da parede que tem 15 centímetros portanto 0,75 e aí eu alinho aqui também. Então, essa é a alvenaria que está sobre a laje. Tá? Então, a gente vai ter que calcular essa alvenaria aqui essa laje para receber essa alvenaria assim como as cargas também que vão ser distribuídas para as vigas. Certo? Para o guarda-corpo o guarda-corpo eu tenho aqui nessas 3 vigas aqui eu tenho o guarda-corpo. Então, eu venho aqui e vou mudar a linha e aí eu vou colocar a carga do guarda-corpo aqui. Certo? Simples. E aí nós já temos a definição de todas as cargas aqui para a gente conseguir se encontrar depois. Aí nós podemos fazer o mesmo para o pavimento da cobertura. O pavimento da cobertura é a mesma coisa. A grande maioria das paredes vão receber essa carga de alvenaria da platibanda e na torre da caixa d'água a gente vai colocar essa alvenaria de 2,80 porque eu deixei também 2,80 de pé direito aproximadamente para que eu consiga elevar essa caixa d'água mais 1 metro ou 1 metro alguma coisa e também tem um espaço para fazer manutenção e limpeza dessa caixa d'água assim como está nesse desenho aqui. Então, aqui no projeto 3D a gente pode ver que tem 2,80 mais ou menos. Então, a gente vai considerar também 2,80 essa alvenaria. Certo? Então, a mesma coisa onde que vai ser 2,80? Só aqui só esse fosso da caixa d'água aqui onde vai ser colocada a caixa d'água a torre da caixa d'água no caso. Então, é aí que a gente vai colocar a legendinha da parede de 2,80. Então, a mesma coisa vem aqui vou mudar a legendinha aqui e vou desenhar as alvenarias aqui. Estou desenhando nesse caso aqui só em cima das vigas que é só para identificar e o resto das vigas aqui a grande maioria vai ser apenas alvenaria da platibanda. As vigas internas não vou fazer parede só nas vigas que são das extremidades a periferia no caso. Então, eu venho aqui vou mudar para uma linha vermelha e venho simplesmente desenhando as alvenarias só nesse caso aqui nas periferias isso aqui eu preciso fazer é obrigado a fazer? Não, eu gosto de fazer para que eu possa ir salvando como se fosse uma espécie de memorial de cálculo porque aí a gente não se perde a gente vai fazendo e ao mesmo tempo salvando as informações para que se a gente possa consultar mais para frente ou algo do tipo nessas vigas aqui do meio eu não vou fazer não tem necessidade de fazer essa platibanda só para esconder o telhado que vai ser uma cobertura metálica então eu não preciso fazer nessas vigas do meio outro detalhe que a gente pode fazer também é colocar as cargas pontuais das vigas por exemplo essa viga 101 aqui ela se apoia nessa viga que é a viga 110 então eu tenho que identificar que aqui tem uma carga pontual nessa viga não preciso colocar valor ainda mas o ideal é colocar um desenho para identificar que eu tenho uma viga que tem uma carga pontual aqui mais uma vez isso não é obrigatório fazer eu faço para facilitar a minha vida então eu venho aqui e faço um desenho aqui de uma setinha nada demais só para identificar fazer um pouquinho maior essa seta agora eu já sei que nesse ponto aqui eu tenho uma carga pontual nessa viga 110 se você quiser até colocar no meio aqui também dá vou colocar no meio porque eu acho que fica melhor aonde mais eu tenho carga pontual tem uma carga pontual aqui e aqui também então a mesma coisa eu venho aqui vou copiar essa setinha e vou colocar aqui uma carga pontual vou dar um rotate nela aqui e vou posicionar a seta identificando que ali tem uma carga pontual aqui a mesma coisa eu só vou dar um rotacionar para cima para não ficar dentro da viga ali fica mais fácil de enxergar e aqui eu coloco ela aqui carga pontual carga pontual aonde mais eu tenho carga pontual aqui também eu tenho uma carga pontual então eu venho aqui vou copiar essa daqui que já está no mesmo sentido e levo para cá cargas pontuais de viga eu acho que é isso nesse pavimento mas não é só carga pontual de viga que nós temos nós temos carga pontual também das vigotas que vão receber alvenaria porque essas vigotas elas têm uma carga diferenciada das demais vigotas da laje então a gente tem que colocar também uma carga pontual dessas vigotas que é nesse caso aqui tem uma alvenaria aqui e ela vai estar em cima de duas vigotas então vou pegar aqui e vou alinhar e vou colocar uma carga pontual aqui e também uma carga pontual do outro lado ali por enquanto não estou levantando carga não estou fazendo nada só estou no caso aqui posicionando as cargas para que aí eu possa encontrar os valores dela de uma maneira mais fácil aqui eu também tenho uma alvenaria então mesma coisa venho aqui e coloco uma carga pontual aqui e do outro lado mesma coisa carga pontual que é da vigota que vai receber essa alvenaria cargas pontuais acredito eu que só tem isso vamos ver se tem mais alguma carga pontual eu acho que não tá por que que é interessante colocar essas cargas pontuais porque aí na hora de colocar as cargas e calcular por exemplo os diagramas eu sei qual viga eu tenho que calcular primeiro certo por exemplo eu tenho que calcular essa viga aqui a viga 104 tá mas ela recebe cargas da viga 110 e das vigas 111 ou seja eu tenho que calcular a viga 110 né a viga 110 aqui e a viga 111 primeiro certo por consequência a viga 111 recebe a carga da viga 105 então eu tenho que calcular a viga 105 encontrar a carga de reação da viga 105 e aplicar na viga 111 certo então é uma lógica que a gente tem que seguir para encontrar as reações né e aplicar como carga pontual na viga que vai receber essa carga certo então a gente tem que decidir qual viga calcular primeiro para então colocar essas reações nos lugares certos certo mesma coisa a gente pode fazer aqui para cima temos cargas pontuais aqui também né grande parte nos mesmos locais então vou copiar essas aqui que são idênticas praticamente né vem aqui e coloco elas aqui então elas também vão aplicar cargas pontuais aqui e aqui eu tenho uma carga pontual no balanço dessa viga 110 que é a reação da viga 210 no caso que é a reação da viga 201 então a mesma coisa eu venho aqui vou pegar uma dessa deitada aqui que é a reação da viga 201 que vai ser aplicado na viga 110 então vou rotacionar aqui e aí eu vou posicionar essa carga aqui certo e acredito que não tenha mais cargas pontuais pelo menos não que eu esteja observando até o momento então mais ou menos isso é importante fazer isso não é uma coisa obrigatória se você quiser ir fazendo aí na correria você pode fazer sem problema nenhum mas saiba que se você quiser voltar alguns passos você não vai conseguir identificar da onde veio aquela carga muitas vezes vai esquecer da onde veio fazendo dessa forma você vai salvando aí dentro do próprio projeto o passo a passo que você está fazendo certo eu acho que é essa maneira mais fácil de se fazer isso maravilha por que tendo todos esses desenhos aqui a hora que estiver fazendo levantamento da carga das vigas eu já vou saber aqui tem uma alvenaria essa alvenaria é uma alvenaria que tem uma carga de 5.04 já vai estar aqui salvo 5.04 então eu já vou aplicar essa carga de alvenaria juntamente com a reação dessa laje juntamente com o peso próprio da viga então a gente vai fazer uma somatória de cargas para compor a carga final que vai ser distribuída nessa viga maravilha então é basicamente isso que a gente tinha que fazer nessa aula na próxima aula a gente vai efetivamente começar a fazer a coleta de cargas dessas vigas para aí a gente conseguir ter as informações das cargas para poder dimensionar os diagramas por exemplo que a gente vai fazer com o cílio do F2 não vamos fazer esse diagrama na mão senão vai demorar muito então eu vou ensinar a fazer todas as coletas de carga que é o mais importante e aí a gente faz os diagramas pelo F2 e encontra os momentos as cortantes para conseguir calcular as armaduras também nós vamos depois fazer todas as coletas de carga de viga e pilar aí que a gente vai começar a dimensionar vou começar dimensionando as lajes depois começar a dimensionar vigas e pilares certo? porque a gente vai ter todas as informações necessárias para conseguir dimensionar esses elementos certo pessoal? então é isso espero que vocês tenham entendido tenham gostado dessa aula se você está gostando desse conteúdo não deixe de curtir se possível compartilhar isso ajuda demais o canal e eu aguardo vocês na próxima aula valeu e até lá tchau